Fala galera, meu nome é Diego, pra quem não me conhece, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o transporte público de Florianópolis. Se você quer saber mais sobre Floripa, para de perder tempo, ficar pesquisando na internet, clica aqui no primeiro link da descrição, que é um e-book que eu preparei pra te ajudar, pra você que tá pensando em mudar aqui pra Floripa. Assim como eu, tive muitas dúvidas, isso também vai te ajudar, beleza? Então, bora pro vídeo! Em Florianópolis, o transporte público funciona por meio de terminais de integração. Ao todo, são seis terminais em diferentes regiões. Esses terminais, eles recebem o nome de TI, que são as iniciais de terminal de integração, e as três primeiras letras do bairro onde eles ficam. Por exemplo, o terminal de integração do centro, ele chama T-100. Além do T-100, tem mais outros cinco terminais regionais, que são eles o T-Tri, que é o terminal do bairro da Trindade, o T-Rio, que é o terminal do bairro do Rio Vermelho, o T-Lague, que é o terminal da Lagoa da Conceição, o T-San, que fica no bairro Santo Antônio, e o T-Cã, que é o terminal de Canas Vieiras. Dentro desses terminais, é possível sair de um ônibus e entrar em outro sem pagar outra passagem. Aqui em Floripa, eu acho bem legal essas abreviações, que do mesmo jeito que o nome da cidade de Florianópolis tem o apelido de Floripa, ninguém fala terminal integrado do centro, só T-100. Então, quando você chegar aqui, você vai ter que se acostumar e decorar esses nomes. Mas fica tranquilo que isso é rápido e fácil de acostumar. O sistema é formado por diferentes linhas, as alimentadoras, as diretas e as semidiretas. E também tem as linhas executivas. As linhas diretas, elas são linhas entre os terminais, que não param em nenhum ponto no meio do caminho. Elas são as linhas mais rápidas de deslocamento entre as regiões. As linhas semidiretas param apenas em terminais e alguns pontos importantes no caminho. Diferente das diretas, elas não precisam ser entre terminais, como por exemplo, a linha que vai para o aeroporto Orsini Luz e a linha que atende a UFSC. As linhas alimentadoras param em todos os pontos, podendo ser entre terminais, entre bairros, como linha entre praias, ou ligando bairros aos terminais. E as linhas executivas, elas são compostas por ônibus diferenciados, mais confortáveis, com ar-condicionado, mas a tarifa também é mais cara. Elas são conhecidas como amarelinhos por causa da cor, que é diferente do padrão que tem aqui em Floripa, que é o azul e o branco das linhas convencionais. Os terminais regionais têm a arquitetura praticamente idêntica, enquanto que o TSEM, o terminal central, ele é consideravelmente bem maior e a arquitetura um pouco diferente. Todos os terminais, eles contam com banheiros, lanchonete, bebedouros e também internet Wi-Fi. A ideia inicial era criar pequenas centralidades com serviços próximos aos terminais. Por isso, alguns deles possuem prédios públicos próximos, como policlínicas, por exemplo. Já te convido, se você quer saber mais sobre Florianópolis, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Me siga lá no Instagram, arroba de Maurício, e também entre para o nosso grupo do Telegram, que o link para acesso vai estar lá no meu Instagram, no perfil do meu Instagram. O TSEM, como eu falei, ele é o maior terminal urbano da cidade e ele conta com quatro plataformas. As plataformas A, B, C e D. É o único do sistema com mais de uma plataforma. Ele fica no centro, entre a Avenida Paulo Fontes e a rodovia Governador Gustavo Richard, próximo ao Terminal Rodoviário Maria Rita e ao Mercado Público. A plataforma A, ela concentra as linhas da região central, incluindo as universidades, a UFSC e a UDESC, e o leste da ilha. Enquanto a plataforma B, ela fica com as linhas do norte, sul e o continente. Na plataforma C, ficam as linhas sociais municipais, as linhas da madrugada e as intermunicipais, que também ficam na plataforma D. Quando você for entrar no Terminal do Centro, fica bem atento qual é a plataforma correta, porque se você entrar na errada, você vai ter que sair dela e vai ter que entrar na outra plataforma. E isso, você vai precisar pagar uma nova passagem. Elas não têm ligação entre si. E eu falo porque isso já aconteceu comigo. O Terminal de Integração da Trindade, que é o TITRI, fica localizado no bairro da Trindade, próximo à Avenida Professor Henrique da Silva Fontes. O terminal, ele atende a parte central da ilha, alternando com o TICEN. O Terminal de Integração da Lagoa, que é o TILAG, ele fica perto do centrinho da Lagoa. Esse terminal, ele atende toda a região leste da ilha. E próximo a ele, tem uma delegacia de polícia, sendo parte do projeto, que tem uma arquitetura similar ao do terminal. O Terminal de Integração de Santo Antônio de Lisboa, que é o TISSAN, ele é localizado no bairro Santo Antônio de Lisboa, às margens da SC401. Atende a parte oeste do norte da ilha. Ao lado, fica o Centro de Saúde de Santo Antônio de Lisboa, o Colégio Cruz e Souza e a Faculdade SESUSC. Já o Terminal de Integração de Canasvieiras, que é o TICAN, ele fica na divisa entre Canasvieiras e a Vargem Grande, no encontro da SC401 com a SC403. Atende a parte centro-leste do norte da ilha. Ao lado, tem um posto dos bombeiros. É vizinho também da Policlínica e UPA do norte da ilha. O Terminal de Integração do Rio Tavares, o TIRIL, é o terminal que atende todo o sul da ilha. E fica na fazenda do Rio Tavares. É vizinho da Policlínica e UPA do sul da ilha. Também tem três terminais desativados, que é o TICAP, o Tijar e o TISSAC, localizados em Capoeiras, Jardim Atlântico e Saco dos Limões. Eles têm a mesma aparência dos outros terminais regionais. O de Capoeiras é o único dos regionais que tem mais de uma plataforma. Esses terminais foram construídos e finalizados, mas as linhas que receberiam se sobrepunham aos terminais vizinhos. E isso faria com que aumentasse o tempo das viagens, causando mais transtornos do que ajudando no sistema. As tarifas convencionais podem ter descontos se usar o cartão do sistema. Se for estudante ou ter os requisitos para as tarefas diferenciadas, como a gratuidade para estudantes de baixa renda e outros amparados por lei, como os idosos. Os preços que eu vou mencionar aqui, pode ser que eles estejam desatualizados. Então o ideal é que você verifique no site oficial da Prefeitura, onde lá consta todos os valores corretos. Mas a tarifa convencional custa aproximadamente R$ 4,25 em dinheiro e R$ 4,18 com um cartão passe rápido, cidadão ou turista. A tarifa estudantil custa sempre a metade do convencional de cartão. Atualmente deve estar mais ou menos R$ 2,10. E só pode ser paga com um cartão passe rápido do estudante, que pode ser recarregado livremente. Porém, você vai precisar de um cadastro que exige documentos comprobatórios que você é um estudante. Ainda existem os cartões especiais com tarifas diferenciadas, que dão acesso às tarifas sociais. Estudante social e a gratuidade, que também requer um cadastro. Também tem as tarifas dos ônibus executivos, que custam mais ou menos R$ 7,50 nas linhas curtas e R$ 10,00 nas linhas longas. Beleza? Se inscreva no canal, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!